Ela que está causando muitas invejas dentro do programa, muitas brigas, as mulheres estão arrancando o cabelo, exatamente, deixa os homens de queixo caído, a nossa Angelina Jolie, Aline Mineiro, maravilhosa, linda, moça, você acha que a gente é triste porque a gente não pega as paniquetes, você acha que a gente é assim, como é que foi frustrado por isso? Eu acho que deve ser triste, você acha, deve ter uma frustração, né? O Daniel é legal que ela fala, eu acho, eu vou tocar uma música, sim, pá, meu cara pegou fogo, você vê, deixa eu tocar uma música agora, depois nós vamos contar essa história. Sabe qual era o sonho da Marina Mantega? Virar uma paniquete, entendeu? Mas ela é super gostosa, não sei o que eu não quero, não é virar paniquete. Na hora que você chegou aqui ela fez assim, virou a boca. Não, querido. Todo mundo fica chochando a menina. Não posso te falar uma coisa? Marina Mantega é uma mulher fina. A possibilidade de eu virar a cara pra ela é nula, é mais fácil virar pra você do que pra ela. Mas você fala, é muito mais fácil, eu tô no meu lugar, fica quietinho, pelo amor de Deus. Você falou bem assim, paniquete nunca. Eu não falei nada, meu amor. A herdeira contra o nordestino. Marina Mantega, eu trabalho, querida. Eu não tenho trabalho. Eu sou lutador, querida. Vai trabalhar mais. Vai trabalhar mais. Vai trabalhar mais. A herdeira contra o nordestino. Ah, é minha. Arrumar vitrine de loja ali, né? Ô, Índia. Marina, você é patricinha da preguiça. Pelo amor de Deus, eu aguento mais a sua voz. Fica quieta. Você tá brava mesmo. Para de ser grossa. Você irrita a voz do meu amigo. Ai, eu vou triu. Vai no médico. Índia. Me fala uma coisa. Ó, Marina. Ó. É, meninona, hein? Olha lá, tá querendo. É lá, Marina. Vai, mané. Vai lá, mané. Voto se tá querendo. Tem que anunça o número de... Ai, calma aí. Só fazer uma coisa. Esse é paparazzo, tá? Aquele que você queria fazer. Chupa. Vamos. Ai, o Emílio. Fatality. Pode eu estar calado. Esse é o paparazzo. Aquele que você queria fazer. A tapa do ego também. Bem desgraça. A Mendi Gralho é a Mandinha. Amandinha Ramalho. Ela era feia. Aí ela começou a cuidar da beleza. Está se maquiando. Cortou o cabelo. Tá toda pichuleca. Só que ficou parecendo o Pelanza. Nossa, velho. Ai. O pior é que é verdade, né? É a realidade. Parece o Pelanza, né? Tá, tá. O que que é isso? Eu tô bonita. Parece o Pelanza. O Pelanza. Daqui a pouquinho a gente volta. Atualmente. E isso nas minhas redes sociais. Eu tinha 30 mil seguidores. Antes de entrar, eu tô há dois meses. Isso, dois meses no pânico. Tinha 30 mil. Hoje eu tenho 310 mil. Pra ver o que é uma gostosa, né? A gente entrou no mesmo dia no programa. E eu tô com 44 mil. Eu tô com 47 agora. Eu tô feliz. Não tô reclamando. Eu vou falar pra você. Não é uma alegria, né? Deixa eu falar pra você. Ah, moleque. É aquilo que eu disse agora. Querer não é poder. As meninas que tão lá, as paniquetes. Aí vem uma outra lá. Chega um pobrinha. Chega. Cadida. Chega encadido. Aquele cabelo meio pichaco. Produtos de beleza de última categoria. Não tem um sabonete do... Chega uma bicha amiga pra te dar. Usa sabão de coco. Dá uma banha com sabão de coco. Aí, o que acontece? Você vê aquelas meninas progredindo. Aí você fala, nossa, como tá bonita. Nossa. Só clientes. Clientes. Puts clientes. Fregueses. Hoje, nós teremos a presença de Arícia Silva. Olha. Ela, que é catarinense. Ela gosta. É sexy. Ela gosta. Ela gosta. Gata. Da mangueira no quintal. É verdade. Você gosta da mangueira no quintal? Claro. Óbvio que eu gosto. Ela gosta, ela gosta. Da mangueira no quintal. Você gosta, meu amigo. Opa. De categoria. Às vezes não gosta. Ela gosta. Às vezes não gosta. Ela é bem sonhista, viu? Está ela, modelo catarinense. Ela está na capa da revista sexy deste mês. Aqui está, senhoras e senhores, Arícia Silva. Brasil, Brasil. E Arícia vai estar no Tocantins. O que é essa sua agenda? Clientes? São clientes? Ai, Emílio, que grosseiro. Peraí, irmão. Eu não perguntei para você. Se mete, velho. Ano passado você pousou para Playboy e esse ano você está pousando para sexy. Você fez esses dois ensaios por dinheiro ou porque... Por Deus. Você é muito gostosona. Não, não. Pelo seu próprio ego. Fez pela igreja. Por Deus. Você vai na igreja. Quando você vai. Isso faz tempo que você não vai. Ela fez para doar para a igreja. Faz tempo. Faz tempo que você não vai na igreja. Eu vou, gente. Eu vou, hein? O padre fala, olha, você tem que sair pelado. Isso. Saiu na revista pelada, pessoal. A libertação da alma. Nesse ensaio maravilhoso com a Mãe de Gata, vocês fizeram um trenzinho fantástico. Trenzinho da alegria. Trenzinho da alegria, milho. E você é uma mulher moderna, me parece. Você gosta de ralar o crepe? É moderna. É moderna. Você curte ou compartilha com outras gatas? Não. Não, gente. Polo para. É simples. Todo mundo faz essa pergunta. É normal, né? Porque, uai, você é paniquete ou não é arista? O que você faz lá dentro? Sempre faz. Todo dia. Eu estou bem preparada para responder. Eu nunca me vendi como paniquete. Nunca. Você pode perguntar em qualquer lugar. Nenhum contratante nunca teve num contrato. Presença da paniquete é de Cia Silva. No máximo, a musa do pânico. A gata. A menina que aparece no pano. Carícia Silva. Mas, como... Então, mas você gosta de homem tipo João Dória, que é coxinha. Tipo Roberto Juscoxinha. Sabe esses caras que usam polo? É, engomadinho. Eu gosto. Eu sempre curti caros mais velhos. Você gosta de engomadinho? Não. Tem o engomadinho. Aí é milhaça. Aí é milhaça. Pera aí, Carioca. Deixa eu entender aqui, pô. É o perfil que ele está. Eu estou falando perfil. Pergunta se você já recebeu propostas indecentes. Sempre, né gente? Seria ridículo eu estar nesse meio, trabalhar com isso, estar exposta, expondo o corpo na revista e me sentir ofendida se alguém faz esse tipo de proposta. Sabe? Acho que é normal. A gente taxa para isso. E faz parte. Quais são os valores? Vamos juntar uma vaquinha. Ah, que valor? Ah, eu quero saber. Juntar uma vaquinha. O que você quer saber? Ele quer saber o descomórdio. O Perna está brincadeira, velho. Mas geralmente... O Perna quer fazer uma vaquinha. O Perna. O Daniel. Ela falou que achou normal. Eu falei, vamos fazer uma vaquinha. Eu me empolguei. Qual que é o teu fã clube? Não tem vários, mas eles são os presidentes, os super fãs. Eu tenho o Emiliáticos. Queria mandar um beijo para o Emiliáticos? Tenho. Ai, outra coisa, gente. Outra coisa. Qual que é o UFC, Amanda? Meu coração Zuckerman. Meu coração Zuckerman. Cheiro do vesgo. E vivendo o seu sorriso becker. Obrigado. Quero agradecer a todos. Para sempre, é mais. Para sempre, é mais. Emiliáticos. Forever. Amanhã é a disputa. Quem geme melhor? Amanda Ramalho ou Marina Mântega? A Patricinha. É a Amanda. Depois vamos fazer a noite GLS com o Garoto Xuxa. Vai ser estranho. E esse aqui, ó. Nossa, Emiliáticos. As mulheres chegam à luta. Tchau, gente. Até amanhã. Terminou. Terminou. Tomara que a calhama coma ele. Olha aí, chegou. Ele chegou. Esse aí também, se começar às seis, ele chega às seis e meia. Ó, a loira encontra a amiga. Desculpa. Acabamos de falar aqui, pô. Eu morava em Zinópolis, hoje na Vila Romana. A vida é uma decadência. Sai mais cedo. Saí, no mesmo horário que eu sempre saio. Tá bom. Tá uma loucura estranha. Hoje recebemos a encantadora. Ela, que é a mais nova paniquete do Pânico na Mãe. Que beleza. Ela é baiana. Ela já foi candidata à Miss Bahia. Vai contar como tudo aconteceu. Está aqui no Pânico hoje. A baianinha Mari Gonzalez. E aí, Emília, tudo bem? O Guilherme Santana. É, lá vem ele. Lá vem ele. O que você quer saber? Tô quieto aqui. Pergunta aí. Baixa preta de pecado. Vai, Chica Bom, vai. Eu queria que você explicasse como surgiu o convite para o Pânico. Contasse a história, esse processo. Ai, deixa eu contar para vocês então. Eu em Salvador fazia muito evento. Nesse dia, eu não ia para esse evento. Aí acabei indo. Mas foi o Carioca que olhou primeiro. Tá, foi o Carioca. Carioca? Barinhão. Não, eu não falei que ele olhou primeiro. É, meninão. O meninão é brincadeira. Não, você precisa contar que o Carioca levou você para o hotel, fez o desfile no hotel. Não vem, não. Olha, o vovô não é brincadeira. Esses caras são tão canalhas. Eles fazem isso em todo evento que eles vão. Vem umas 30, Panicast. Vem umas 30. Ninguém não recebeu. A gente já... A gente já viu que ele não me encontrou. Emílio. Emílio. Barinhão. Os caras fazem uma pressa. Eu falei com ela aqui e falei com ela, foi o Dinho. O Carioca pediu foto de biquíni pelo WhatsApp? Eu mandei. Eita! Barinhão! Ai, Carioca! Carioca! Vocês estão querendo me complicar. É, moleque! Vocês estão querendo me complicar. O Carioca é maravilhoso. Não tem nada a ver com Deus. Barinhão! Barinhão! Peraí, você mandou para quem essas fotos de biquíni? Ai, Jesus! Só para o Edinho, não sei se passaram por um outro, né? É, o Carioca mostrou duas só. Então... A taça do ludo é nossa E a hemorroida do Carioca Juizinho! Acha do Ludo! A Pedrícia! Suizinho! A experiência do Carioca! A calibration do Carioca! Comoga!